Lembrando que já se enfrentaram na primeira fase, o Brasil ganhou com 5 a 0. Já já teremos a excepção dos ídolos de Brasil e de Peru. Lembrando sempre que em caso de empate a final dos 90 minutos, teremos uma prorrogação em dois tempos de 15 e persistindo empate. Torizo lá dentro. O Gabriel, bonita a fita, tá com moral. Olha o cruzamento, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 E foi na Venezuela, e lá vem o time brasileiro. Olha o toque! Filipe Coutinho, que é outro que quer ser artilheiro, também tem dois gols. Repare, o Firmino vai no fundo, tocou para trás, a bola veio tocada, de primeira. Lá vem o cruzamento, vem para a área! Se lamenta, Firmino, que é outro que tenta a artilharia. Nesse momento, o Cebolinha tem três gols. Olha ele chegando na tentativa do gol de empate. O lance é perigoso, é pênalti! Aponta o pênalti, Roberto Vargas. Vibra a torcida. Aí vai Guerreiro tentando o terceiro gol. Pé direito, partiu, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Peru! Paolo Guerreiro! Vibra muito Gareca! Vibra a torcida peruana! Tá tudo igual! No finalzinho do primeiro tempo. Brasil vai tentar fazer o gol! Casar, quem sabe olha agora! Quem sabe olha agora! Quem sabe olha agora! Quem sabe olha agora! Olha o gol! 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 Brasil! Brasil! Gabriel Jesus é o nome dele! Eu no amo! Tiraria quem, Julio? Firmeiro! Você é, Casagrande! Firmeiro! Vamos ver... Vamos ver o que vai fazer o Tite! Iiiiii... Isso quer dizer cartão vermelho. Cartão vermelho para Gabriel Jesus. Ele sentiu, se desentende ali com a divícola. Everton carregou, botou na frente, tentou sair, foi para o chão. É pênalti, é pênalti, é pênalti, é pênalti, é pênalti para o Brasil. A Copa América, e Charlson, pé direito, partiu, bateu, gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooool, e é do Brasil. Brasil, e tem gosto de título. Brasil, e tem gosto de título.